Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Já se passou algum tempo, mas infelizmente o nosso filhote ainda está quase do mesmo tamanho Ele só cresceu um pouquinho aqui, ó Ele tá descansando no meio do mato Ei filho, tudo bem contigo? Não Eu vou ter que caçar daqui a pouquinho A gente escutou aqui alguns para-sal... Ali ó, aliás, olha os para-salis passando ali, ó Podemos pegar ele Ou se não, eu, se eu não me engano, tenho um Diablo Ceratops ou um Ava Ceratops aqui para cima Olha lá ele, são os dois na verdade, tem um Ava e um Diablo Ali eu correndo, ó Pelo menos tá cheio de herbívoros por aqui, então a gente pode escolher qualquer um para caçar Como? O cara já tá ameaçando a gente, véi, que isso? Pega, pega Ah, tá ameaçando, vai ser tu, Diablo Ninguém mandou ameaçar Vou atravessar aqui, o filhotinho tá vindo? Tá vindo, a fêmea também Não sei na verdade se é bom eles ficarem por aí Porque se ver algum predador no meio da floresta, vai ser perigoso Ih rapaz, tem uma coisa ali, ó Ah, é os paras Beleza Tô achando já que era um giga O para tá andando pra mim, ele me viu, eu acho Tá ameaçando, véi, que esse para aí é sinistro Calminha, para, eu quero o Diablo Se bem que se chegar muito perto, eu até pego também Olha, não para de ameaçar, véi Ah, não Vai ser tu, então Chegar aqui no meio do mato, na manha Alteloso Na real, era bom eles chegarem perto da água Porque, tipo, ia ser bom pro filhote Mas como, né, o mundo não faz o que a gente quer A gente vai ter que caçar ali aqui no mato mesmo E também eu não acho que eles iam tomar água com o T-Rex ali Não sei se ele viu os outros Acho que só viu eu Mas mesmo assim, já assusta E sumiram, véi, desapareceu Sumiu Botar o farinho pra funcionar Aqui, ó, pra cá Beleza, vamos seguir os rastros Ah, tem umas pegadas por aqui, ó Vai sendo pra lá Aqui, ó Ah, agora vamos ver Eu não posso fazer muito barulho Tá, ali as pegadas dizem que eles deram a volta Então eles devem ter ido de volta pro riozinho Pelo menos eles vão estar perto do lago Ali, ó Ali, tá gritando socorro Isso, grita, para Isso Vai ser tu Aquele lá, ó Bora, 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 bora Aí, toma Já era, amigão Aí, toma Mordi Consegui? Consegui Aê Vou dar um grito Aí, ó Vou chamar atenção Opa, o que é isso? Olha o diabo ali Vai pra lá, diabo Olha o que aconteceu contigo Mas como o para também me ameaçou Eu virei pro para daí O bom é que ele tem mais carne também Então vai durar pra nós e pro filhote Pra nós eu digo a fêmea É mesmo, é Vem fêmea Tô gritando Será que ela vai vir? Eu acho que ela nem entendeu Ela não queria me afastar muito dessa carcaça Ah não, tá vindo, tá vindo Perfeito Aí, ó Tão vindo eles Muito bom Eu já ia ir lá buscar Mas como tão vindo Aqui, ó Consegui caçar o nosso alimento Ó, o filhote já tá correndo aqui Calma, filhote Não vai acabar Vamos aproveitar e comer também junto com ele Aí, ó Que família unida Bonito Que lindo, cara Na real O nosso filhote Ele tá quase crescendo Pra adulto completo Claro que ainda vai faltar um pouquinho mais Mas olha aqui o tamanho dele, ó Gigante, véi Gigante Ó, tem ali um Austro Raptor passando agora Caraca, tá acontecendo, véi Deixa eu ver bicho aqui Ah não, sai pra lá, Áustria Esses Áustrias gostam de comer carcaça dos outros Deixa eu ameaçar ele Vai pra lá, bicho Sai daqui Ameaçou de volta, menino Que isso, os dinossauros daqui tão sinistros Ah, não Toma Isso aí, vai pegar ele, filhote Gironimo Isso aí, pega, pega Toma, mordeu Pegou Qual mordeu? Bora, bora Ah, já era Ih, já era Não vai pegar agora, filhote Pode esquecer Austro Raptor Depois que pega em Balor Vai longe Tá Vamos sair Vamos voltar pra carcaça Se bem que eu acho que nem tem mais carcaça Eita, a fêmea deu uma mordida ali Ali tem ele Ah não Vem aqui, vem aqui É agora Ah, co, peguei Não, passou perto Toma Olha que Austro louco Foi pra boca do nosso filhote Olha aí, ó Toma essa, Austro Só pra se ligar Aí, agora temos duas carcaças Pelo menos Ih, acabou já Eu não tenho nenhuma Tá, mas vamos descer De repente aquela ali debaixo A gente consegue comer ainda Ó, o diabinho tá aqui do lado Tá, a gente pode ir pra cima dele depois Deixa eu ver se dá pra comer ainda Ó, dá pra comer Perfeito Vamos acabar com isso aqui Só enchei um pouquinho Tomara que eles já tenham comido Aparentemente sim Ou não Não sei Vou continuar comendo aqui Até abastecer completo Vou acabar Alguns momentos depois Passou-se já alguns minutos Desde quando a gente conseguiu Abater o Parasauro Até já acabou a comida aqui, ó Infelizmente E o nosso filhotinho Olha o tamanho dele Olha só Olha aí, o filhotinho tá fugindo de nós Deixa eu chegar perto dele Aí, ó Olha só Ele já tá grandinho Pelo menos na fase adulta Ele já tá Mas ainda Claro, ele não tá completamente adulto Falta um pouquinho Mas ele já tá grande Olha só que bonito Tá crescendo Tá quase igual o pai Só a coloração ali atrás É vermelho Mas você pode ver aqui, ó É basicamente parecido comigo Se bem que ele tá bem preto, né Ele puxou mais a mãe Que isso Tá louco Não puxou nada por mim, na verdade Eu acho que eles estão com sede Então Opa Espinossauro Tá gritando ainda É, eu vou acompanhar aqui Eu tava pensando em deixar a fêmea E o filhote irem sozinhos Já que antes a gente não tinha visto nada Então eu vou acompanhar aqui É bem melhor Vamos lá E também já acabou a comida Não tenho o que eu ficar guardando ali atrás Ele pode até caçar alguma coisa daqui a pouco Eu vou ir pela frente aqui, ó Aí Quero dar a minha cara Pode dar tapa na minha cara Vem Vem, Espinão Expulsado aqui agora Pode vir O maluco é brabo Na real nem sei se ele tá aqui Ali tá ele, ó Ha Ah não, velho Vai dar treta isso aqui, tô vendo Tá impulsando o e-bote Ameaçando Ele tá se achando agora O dono do pedaço Diz que era nosso antes Dá ameaçadinha, né Isso aí, ó Vai pra lá, Espinão Estamos chegando na área aqui Tá o diabo ali ainda Correndo pra lá e pra cá Deixa que você tá vindo Tá vendo Vem, Fêmea Vamos expulsar esse Espinão O cara tá se achando, velho Olha só Olha Mas, criado Se vir pra cima Eu tô uma mordida Mas eu não acho Que ele vai conseguir Derrotar a gente Até se ele vier pra cima Porque, tipo Se fosse só o filhote E a fêmea O Espinão tinha uma chance Mas como é eu e ela Vai ficar meio feio pra ele Tá Filhotinho, pode tomar água aí Tranquilo A gente tá que deu Olha só Tá vendo Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Eita, nossa Não, 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 não Sai pra lá Ai, consegui morder um Nossa, o Giga Vai pegar Ah, consegui Quebrei a perna dele Morde isso aqui, Giga Nossa, tomei mais uma mordida ali do Olha o filhotinho querendo lotar Nossa, ele tá querendo pegar, velho Não, tem que proteger o filhote Tem que O filhote tomou uma mordida sinistra ali que eu vi Aqui Toma, consegui Nossa, quase que eu e a fêmea se mordemos Ó, o Spoon tá ali deitado Desistiu Sai daí, filhote maluco Aí, eu eliminei Pronto, o Giga já era Vai querer encarar? Olha o que acontece, viu? Viu? Posso ter tomado uma mordida aqui? Ah, gritou socorro É isso aí Olha só A fêmea tá muito machucada Na moral Não sei se ela consegue sobreviver Espero que sim O filhotinho ali também tomou uma mordida do Giga Sorte que eu apenas tomei a mordida do Espino Então Eu não tô tão mal Eu até vou deitar aqui, ó Vou deitar junto com o filhote A fêmea é clara Ela não pode nem se mexer Porque se ela se mexer É provável que ela faleça Então eu vou ficar aqui tomando conta do filhotinho Tô de bom O parasauro ali, velho No meio do mato Bem aleatório O parasauro passando É como se nada tivesse acontecido Só aconteceu uma guerra aqui Só isso O espinão tá lá gritando ainda Ameaçando o para Agora o espinão não mata a moral em ninguém A perna é quebrada ainda Humilhado Mas bom, pessoal Vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Agora a gente vai simplesmente se afastar mesmo Desse território Ou senão a gente pode expulsar Acho que eu vou expulsar esse espino Vou expulsar Vai pra lá, espino Sai daqui Sai daqui Não tem nem dar socorro Não tem socorro mais pra ti Sai Aqui é nosso território Vai vir? Ei, quer vir ainda, velho? Eita Eu achei que ele ia fugir, meu Olha, ele tá andando Ele tá bem ferido Vou dar umas corridinhas aqui E aí, qual é que é? Só quero que tu vá embora Eu não quero te eliminar Isso aí, ó Isso Vai tá gritando ainda Vou dar mais uma mordida nele Só pra ele Aí, ó Dei mais uma mordida Ele errou Perfeito Ah, é? Toma, mais uma Sai daqui Vai pra lá Vai pra lá Vou dar mais umas ameaçadas nele Pra ele se ligar mesmo Ah, ele tem que lutar ainda, velho Nossa, a fêmea tá só observando ali Vai pra lá Ih, sai daqui É meu território Ó, apertou socorro já Beleza Isso, vai embora Isso aí O par é só observando ali, né? Aquele par é o que gosta da treta Aí, ó Foi embora Aí, agora sim, galera Não precisamos ir embora O território aqui já é nosso Muito bom Ó, o espinão vai embora Lá de cabeça baixa E valeu Então, muito obrigado por terem assistido Agora a gente vai ficar vivendo aqui Uma família feliz E espero que vocês tenham gostado Desses três episódios Que a gente teve Caso você não tenha assistido Vou deixar aí No final do vídeo, tá bom? Vou aparecendo aí em cima Tá, valeu a todos Não se esqueça de ativar o sininho Até mais Tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri